Hoje eu vou falar de uma banda que teve uma ascensão meteórica, mas que infelizmente ela não foi muito longe, beleza? Vamos lá, roda a vinheta! Mais um Papo Furado no Ar. Muito obrigado a você que assiste os meus vídeos, que faz um comentário, que dá o joinha, que compartilha, que troca opinião comigo. Você ainda que não se inscreveu no canal, escreve aí, não custa nada, dá o likezinho, aperta o sininho, que quando eu postar algum vídeo novo que você gostar, possa se interessar em assistir, você vai receber uma notificação. E outra maneira também que você pode ficar sabendo das minhas publicações é me seguindo aí no Instagram. Eu vou ficar muito feliz se você se inscrever lá, me seguir, e a gente pode trocar ideia também nas redes sociais, beleza? Como eu já adiantei na abertura, hoje eu vou falar da banda americana Skid Row, que teve ali uma ascensão rápida na carreira, né? Eles lançaram dois discos num espaço de tempo muito curto, eles apareceram com tudo mesmo, foi um furor, uma sensação. Eu acho que de maneira justa eles conseguiram alcançar um status até de grupo grande num espaço de tempo curto, mas também, né, infelizmente, pelo menos pra mim, eles caíram de uma maneira muito rápida também, né? Da mesma maneira que eles surgiram com muita intensidade, a queda foi também meteórica. A história da banda lá, Os Primórdios, né, tá aí disponível na Wikipedia, né? Você pode acessar lá Skid Row que você vai ficar sabendo. Eu vou meio que adiantar, só rapidinho, a banda contava já com um guitarrista experiente, que era o Snake, o Dave Sabo. Ele começou tocando ali no início de carreira do Bon Jovi, antes do Richie Sambora assumir as guitarras, né? Ele teve um certo desentendimento lá com o John, que ele o dispensou. Os instrumentistas do Skid Row eram o Dave Sabo, o Snake, o outro guitarrista, o Scott Hill, O Baixista, o Rachel Bola e o Baterista Robia Fuso. Eles tiveram alguns vocalistas, mas o ponto-chave que eu acho do sucesso, que eles descobriram o vocalista que nasceu nas Bahamas, né? O Sebastian Bach, ele escolheu esse nome artístico, né, que já chamou muita atenção, mais do que o nome, a aparência do Sebastian acabou chamando muita atenção, né? Com os cabelos longos, ele no início de carreira, quando ele era bem jovem, ele parecia mesmo uma garota, né? E muita gente acabou depois colocando apelido nele de Barbie, etc e tal. Como nunca liguei pra isso, como visual, se o cara é bonito, se o cara é feio, eu não queria nem saber. Se o som me agradava, eu escutava e não tava nem aí. Nas primeiras fotos que eu acabei vendo deles, eu achei, antes de ouvir, que eles faziam um som mais direcionado ali pro Euro, pro Cinderela, pro Rate, aquela safra de muitas bandas que os Estados Unidos, né, lançou ali na segunda metade da década de 80. Eu não tava lá muito interessado em ouvir o Skid Row, ainda mais naquela época que a gente descobria muita banda, muita coisa boa. Eu sempre fui mais ligado a Heavy Metal. Eu tava, nessa época, no final dos anos 80, eu tava ouvindo muito Trash Metal. Então, eu não prestei muita atenção no Skid Row. Eu lembro que eu vi o Skid Row pela primeira vez. Um cara que morava nos Estados Unidos, aqui em Rio de Janeiro, ele trouxe uma fita VHS com vários clipes que ele gravou na MTV americana. E no meio dessas gravações, tava o vídeo promocional da You've Gone Wild. Cara, quando eu ouvi aquela música, quando eu ouvi e ouvi, né, a música, eu fiquei, assim, paralisado. Falei, caramba, mas que som maneiro, que som pesado, que refrão forte, né? Eu ali, com os meus amigos, fiquei muito curioso em ouvir o álbum inteiro. De posse, né, do vinil, né? Esse aqui já é o CD que eu comprei depois. Quando eu botei o disco pra rodar, eu e os meus amigos ficamos muito bem impressionados. O disco começa com a Big Guns, que é um rocão de primeira linha. Cara, e o disco aí se cega, eu não vou ficar nomeando, eu não vou dizer faixa a faixa. O disco é recheado de guitarras pesadas. O baixo também, com linhas muito marcantes, né, do Rachel Bola. Ele também é um dos principais compositores da banda. Eu acho que eu gosto, né, de bandas que tem o baixista como compositor. Será que é por causa do Iron Maiden? Pode ser, né? E o baterista também, muito legal. Mas o destaque mesmo, você não pode negar, você vai concordar comigo, são os vocais do Sebastian Bach. Ele soube com maestria alternar momentos, assim, de grito com partes muito melódicas, né? E também o disco teve o mérito de lançar a balada I Remember You, que estourou aqui depois nas rádios. Quando a MTV chegou ao Brasil mesmo, com o atraso, o clipe emplacou. Ou seja, o disco é muito legal, ele não tem faixa ruim, todas as músicas são legais. 18 Live também fez muito sucesso e ela, digamos assim, é uma meia balada, né? Ela tem parte lenta e parte muito rápida, muito pesada, né? A última música, a Midnight Tornado, é muito legal, cara. Ela tá aqui fechando o disco, muito legal. Eu afirmo mesmo que esse é um dos melhores discos de estreia do rock, cara, do heavy metal, do hard rock. Eu já disse isso num vídeo meu, como que as coisas ali nos anos 70, 80 e 90, as coisas eram rápidas, né? Como que as bandas lançavam um disco atrás do outro? Eu fico pensando agora com toda a tecnologia, como que se demoram a lançar discos, né? Não sei se é o fato de hoje não ter mais mídia física, mas de tudo é lançado no streaming. Mas é difícil, as bandas levam hoje de, sei lá, 4, 5 anos pra lançar um disco. O Keys, na década de 70, chegava a lançar dois discos por ano, cara. Algo hoje inimaginável, né? Menos de dois anos, o Skid Row lança o seu segundo disco, o Slave to the Grind, que consegue, pra mim, ser melhor ainda do que o primeiro. É um disco muito pesado, cara. Um disco muito pesado. Eu, cara, se você discordar de mim, beleza. Eu acho mesmo que a faixa título, ela é um... Ela tem um pezinho no trash metal, cara. Muito pesada mesmo. Muito bacana. O disco também tem umas baladas legais. E na Dark in the Room, a Wasted Time, que muita gente acha que é uma música romântica, mas ela não é não, ela fala ali de droga. Muito bacana mesmo. Baixo, muito pesado. A Psyche of Love, muito bacana. O disco é muito legal. A faixa que abre o disco, a Monkey Business, é muito legal. Como no anterior, o destaque, pra mim, é o Sebastian Bach. Ele cantou melhor nesse disco. Ele chegava de um grito a um sussurro, assim, em questão de segundos. E eu lembro perfeitamente quando eu vi esse CD pela primeira vez, cara. Eu tava no Rio de Janeiro com os meus amigos Guto e Bruno, e o Bruno comprou o disco pela primeira vez. A gente achou uma coisa, cara. O CD vinha com a foto dos caras aqui. Fato esse que, na época, era bacana demais. Quando a gente pegava um CD, a gente parecia que tava pegando ouro, cara. E quando eu ouvi o disco na casa do Bruno pela primeira vez, foi aquele impacto tão grande quanto o primeiro. Meses depois, em janeiro de 1992, a gente aqui no Brasil foi premiado com uma apresentação antológica do Skid Row, naquele festival bacana pra caramba, que era o Hollywood Rock. E nesse dia tocou o Xtreme, que tava estourado, né, com aquela música Modern Worlds, e fechando a noite, o Skid Row. Cara, e o show foi muito bacana. O show foi muito bacana. Foi digno, assim, dos melhores shows de Heavy Metal da minha vida. Ah, e tem um fato legal. Eu apareço, junto com o meu primo Frederico, na música In The Dark In The Room. Ele até que, a gente gravou isso em VHS, o show foi transmitido ao vivo pela Rede Globo, e a gente deixou, né, gravando em casa os nossos videocassetes. E eu lembro que depois ele me ligou e falou, olha, a gente aparece aí e tal. E eu não conseguia ver, ele não mostrou o ponto certinho. Eu vou deixar o frame aí, ó, eu apareço lá, naquele calorão da Praça da Apoteose. Mas foi um showsaço. Eu saí de lá paralisado com a apresentação do Skid Row. Eu tava convicto que o Skid Row seria o novo Judas Priest, cara. Sério mesmo, que os caras tinham tudo. Eles tinham um visual bacana, eles não tinham nada de Glam Metal, eles faziam um Heavy Metal de primeira qualidade, e eles tinham feito dois discos sensacionais. Surfando na onda, eles lançam esse EP aqui com alguns covers. O destaque, né, é a música Little Wing, do Jimi Hendrix, que o Sebastian canta pra caramba, e o solo do Scott Hill é uma coisa muito legal, cara. Eles têm cover aqui do Kiss, que é Come On And Love Me, e também tem o cover do Ramones, que o baixista Rachel Bola, eu já tinha visto, né, ele cantando naquele show do Hollywood Rock. E ficou muito legal. Ou seja, eu tava achando que o Skid Row aí tava, ó, rumo ao mega estrelato. Nos Estados Unidos eles já faziam muito sucesso. Ah, só pra ilustrar, em 89, lá no primeiro disco, eles tocaram naquele show da União Soviética, né, que tava aquela nata, que era Ozzy, Bon Jovi, Scorpions, o Motley Crue, e o Skid Row conseguiu uma vaguinha lá, cara, pra comprovar que eles estavam, no mesmo início de carreira, eles estavam lá com a moral danada. Então, só sei que o tempo passou um pouquinho, né, entrou o ano ali de 94, 95, a gente não tinha lá muitas notícias mais do Skid Row. Nessa época, o Grunge tomou conta, eles também tiveram um início apoteótico, mas não durou tanto assim. O Grunge foi responsável de acabar com o Hard Rock, com as bandas de Glam Metal, todo mundo aí deu uma mudada, Iron Maiden perdendo o vocalista, Halloween perdendo o vocalista, Judas Priest perdendo o vocalista, cara, até o Sepultura perdeu o vocalista. A gente ficou assim, caramba, o que que tá acontecendo, né? Scorpions lançando discos esquisitíssimos, nós aqui ficamos sabendo através das revistas, né, da minha querida Rock Brigade, que era a minha bíblia na época, que o Skid Row tava produzindo mais um disco. E na entrevista que eles deram lá na Rock Brigade, eles falaram que o disco ia ser o mais pesado e sombrio, né, de todos, que ele viria com uma afinação mais grave, que eles tinham abaixado a afinação. Eu não entendo muito dessa parte técnica, eu gosto de ouvir. E eu fiquei muito curioso. Eis então que eles lançam o novo disco Subhuman Race, com essa capa aqui na época já em Digipack. Então, cara, o que que eu acho desse disco? Eu acho o disco bacana, o disco bom, um disco muito pesado também, mais pesado até, ele tinha lá uma sonoridade um pouco diferente dos outros dois. Eu não achei ele tão bom quanto os dois primeiros, mas eu gostei. A primeira ouvida, eu gostei, eu continuo gostando muito desse disco. Inchon Order é muito legal, Medicina de Ar. Mas só que o disco não fez sucesso comercial, né, digamos assim, né. E o Skid Row acabou retornando ao Brasil em 1996. Eles fizeram parte do cast do Monster of Rock, que teve ali como headliner o Iron Maiden. Eu não cheguei aí em São Paulo, nesse festival. Eu fui na perna que eles fizeram no Rio de Janeiro, que eles tocaram. Foi só o Skid Row, o Motorhead e o Iron Maiden na época com o Blaze Bailey nos vocais. Eu já comentei muito sobre a fase do Iron Maiden com o Blaze Bailey, eu vou passar direto. E esse show do Skid Row foi meio estranho, sabe? A galera, tanto em São Paulo, né, que eu fiquei sabendo, e no Rio, que eu tava lá, eles não estavam lá muito com boa vontade com a banda. Eles foram muito hostis, principalmente com o Sebastião, chamando ele de Barbie, etc e tal. E eles fizeram um show, sei lá, meio estranho. Parecia que eles estavam querendo conquistar um público que eles achavam que não era um deles. que eu até hoje não entendi bem porquê. E acabou sendo um show curto e o Sebastião Bá, notoriamente, tava dando sinais de desgaste com a voz. As músicas, mesmo as dos primeiros discos, ele tava ali dando umas desafinadas, que deu pra perceber claramente, né? E o show acabou não sendo legal. Eu acho que eles ficaram nervosos com a hostilidade até do público. O Sebastião Bá desafinou muito mesmo. As músicas novas não foram bem recebidas. E os clássicos teve esse problema aí com a voz do Sebastião. Infelizmente, meses depois, a gente já recebe a notícia que o Sebastião Bá e o baterista Rob Afuso estavam saindo da banda. E eu fiquei sem entender porquê, né? Parece que houve um desentendimento lá com os instrumentistas de corda, né? Digamos assim. E eles saíram. Eu até fiquei naquela esperança que um dia ele pudesse voltar, né? Já que depois ali, Bruce Dixon tava voltando pro Iron Maiden, o Rob Halford voltou pro Judas Priest, e até hoje o Sebastião não voltou pro Skid Row. Ele tem até hoje uma carreira solo de altos e baixos, né? Em 1999, ele lança um disco ao vivo com clássicos do Skid Row. E depois, só na década de 2010, ele lança alguns discos que são bons. Eu acho que o Sebastião, nos discos do Skid Row, principalmente nos shows ao vivo, ele cantava de maneira errada, porque eu acho que prejudicou, de fato, a voz dele, sabe? Eu acho que ele perdeu a voz de maneira precoce. Claro que nos discos solo dele, no estúdio é uma coisa, mas as apresentações ao vivo dele, não são boas. Eu cheguei a ver uma apresentação dele em 2010, quando ele abriu pro Guns N' Roses, na mesma praça da Ponte Rosa que eu vi ele, em 1992. Foi um negócio que não tava legal, cara. Ele desafinou muito, né? Nem a presença de palco dele já tava lá meio gordinho, já não tava, né? Até as meninas que foram ver ele, ele já era um quarentão. Não, nem assim ele agradou muito. E depois, ele veio no Rock in Rio, eu não lembro bem o ano agora, eu acho que foi no Rock in Rio de 2015. Se eu tiver errado, aí vocês me corrijam, que eu tô puxando pela memória. Nesse dia eu não fui, eu assisti pela televisão e... tisgrila, o Sebastian, a Barbie, realmente, a garganta dele foi pro Beleléu. E com isso, as apresentações dele ficaram muito comprometidas. E, retrocedendo, lá em 1996, quando o Sebastian e o baterista saíram da banda, o Rob Afuso, o Skid Row contratou, né? Outro baterista e outro vocalista. O primeiro foi o John Sollinger, que eles lançaram um disco em 2003, que eu tenho ele, acabei não trazendo aqui, mas eu tenho ele. Cara, um disco bem razoável, cara. E eles já tem a pachorra de fazer uma música lá que chama I Remember You Too. Pô, não dá, né, cara? Aí não dá. Depois da década de 2010, eles lançam mais dois EPs, que também não é bacana. Esse eu não tenho, né? Eu só já ouvi, primeiro eu tinha baixado o disco e agora no streaming eu confirmei mesmo que os discos, né, os EPs não são legais. O Skid Row, ele se mantém na ativa, né? Os três musicistas de corda continuam os mesmos. Os vocalistas vão se sucedendo, vão trocando. Eu nem sei hoje qual é o atual vocalista do Skid Row. Eles tocam sempre as músicas antigas e a galera pede sempre para a volta do Sebastian Bach para a formação original que eu acho que para a memória afetiva ia ser legal ver um show deles. Quem sabe eles podiam lançar um outro disco de estúdio. Mas parece lá que a treta lá foi séria, principalmente entre o Sebastian e o Rachel Boland que isso nunca voltou. Uma época até o Sebastian sinalizou que poderia voltar, que iria voltar, que estava à disposição, mas ele não encontrou, acho que um ambiente, né, um ambiente favorável na banda. Então é isso aí, pessoal. Hoje eu falei dessa banda legal pra caramba, cara, que teve esses dois primeiros discos excelentes, cara. Você que nunca ouviu, corre aí pro Spotify, né, que agora está tudo facinho lá, tudo disponível, e escuta esses dois primeiros discos que na época houve muito preconceito dos fãs de heavy metal, que achavam que os caras eram farofa, que eram glam metal, e depois muita gente teve que engolir o Skid Row, que os caras fizeram, de fato, um heavy metal de muito boa qualidade. Confere lá, não vai se arrepender não, ok? Como sempre, né, despedindo aqui, eu peço aquele favor que quem quiser e puder se inscrever no canal, dar aquele like, apertar o sininho, o meu Hells Bells aqui, que eu vou ficar muito feliz e dar uma ajuda aqui pro canal. E quem quiser, tá o endereço aí no Instagram também, e segue lá que eu posto as novidades e você fica sabendo lá também, tá bom? Vamos continuar escutando o nosso heavy metal aí de hoje, de ontem e de sempre. Falou? Fui!